Fala aí galera, eu tô aqui com o Leioa, vem aqui escrito HD Câmera, só que a gente tem uma surpresinha quando abre nesse Leioa Vou mostrar aqui o modelo pra vocês, tá? Vocês podem ver, eu vou ver se eu consigo achar o modelo e nomenclatura, vou colocar aqui no vídeo passando pra vocês Pra abrir ele, ventosa, porque a tampa é apenas colada Em alguns casos a gente consegue remover isso aqui, ó Vocês podem ver, só em puxar com a ventosa e vim passando um pouco de álcool A tampa vai sair de forma mais fácil, vocês podem ver, só de encostar já sai o álcool, ó Então eu venho passando e o álcool vem saindo Vocês podem ver a tampa, ó Descolando a cola aqui, ó Fazendo a sua função, travando a tampa Acabou de descolar a tampa A gente já tem acesso à parte interna do Leioa Aqui a gente pode ver que a bateria dele é soldada Não é uma bateria de conexão, é uma bateria que sinceramente parece uma bateria de um tablet Mas vou dar andamento Todos os parafusos aqui são Philips, eu vou estar adiantando o vídeo Tá aqui galera, removi todos os parafusos e a gaveta do chip, que está aqui em cima da tampa Vou remover essa parte traseira, carcaça traseira, onde se encaixa a tampa e coloco os parafusos Vocês podem ver, os botões power de volume caem da carcaça E olha a surpresa, temos aqui quatro câmeras Não, temos apenas uma câmera, que supostamente é HD Aqui as três câmeras fake e a câmera aqui Galera, um vídeozinho rápido e simples mostrando para vocês como abrir o Leioa Mostrando a parte interna, até porque esse aqui não tem muito mistério Subplaca, alto-falante, vibracol, bateria, conexão de tela e conexão de sub Aqui, uma ao lado da outra Power, câmera, flash e detalhe, tudo soldado diretamente na placa Valeu galera, até o próximo vídeo Tem alguma dúvida, coloca aí embaixo, bota nos comentários Acompanha a gente no Facebook, no Instagram Como eu disse, se inscreve aqui no canal Quer ajudar mais ainda? Torne-se membro Que ajuda mais ainda o canal a crescer lá na frente Todo membro ganha kit de espátula ou algum brinde E está aqui a surpresa do Leioa Uma câmera só, não quatro Valeu galera, até o próximo vídeo